E aí pessoal, salve salve, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como liberar o Sankt500 aqui no Kawai. Essa aqui é a minha conta principal, vocês podem estar vendo aqui, ó. Se eu entrar aqui agora, entendeu? Tem o Sankt500 liberado, porém só falta o dinheiro na conta, entendeu? Mas eu mesmo já realizei vários Sankt500 aqui no Kawai. Pra vocês poderem liberar o Sankt500 na conta de vocês também, pessoal. Vocês vão entrar aqui em convidar amigos. Primeiro passo, a gente deve ter convidado mais de mil pessoas. Vocês podem ver aqui nessa conta que eu já convidei quase duas mil pessoas, entendeu? Primeiro passo é vocês terem convidado mais de mil pessoas e na conta de vocês também. Segundo passo é ter um saldo acima de 500 reais na conta. E o terceiro passo, pessoal, vocês vão precisar do link do Kawai Pioneiro. Que esse link, pessoal, do Kawai Pioneiro, a gente não recebe por indicação com ele, entendeu? A gente não ganha nada. É somente um link pra gente poder se inscrever. Pra gente poder liberar o Sankt500, entendeu? E vocês tendo convidado mais de mil pessoas e na conta de vocês. Tendo um saldo acima de 500 reais na conta também. Eu vou deixar o link pra vocês do Kawai Pioneiro aqui no primeiro comentário fixado pra vocês. Vocês vão se inscrever, pelo menos comigo. O Kawai liberou o Sankt500 de um dia pro outro. Eu fiz a minha inscrição no Kawai Pioneiro em um dia de tarde. No dia seguinte de manhã, o Sankt500 já tava liberado aqui pra gente, entendeu? Então, pra quem não sabia como liberar o Sankt500 aqui no Kawai, vocês podem estar clicando aí no primeiro comentário fixado. Que eu vou deixar o link pra vocês do Kawai Pioneiro, beleza? Assim vocês vão se inscrever e vão liberar o Sankt500 aí na conta de vocês também, beleza? Pessoal, outra coisa também. Tô fazendo uma sonozinha de um iPhone 11 Pro Max ou R$3.500 na conta lá no meu Instagram com apenas 5 centavinhos. Não deixa participar não, beleza? Aqui nesse final de ano, pessoal, eu já imaginou vocês poderem ganhar entre um iPhone, telefone topzera ou R$3.500 na conta com apenas 5 centavos. Eu vou deixar o link pra vocês também no primeiro comentário fixado também, demorou? Vai lá, faz sua fezinha que você pode estar sendo ganhador, beleza, galera? Então, esse aqui foi o videozão aqui de hoje. Não esquece de ajudar aí o canal aí, deixando o likezão, demorou? Se inscrever também se vocês não foram inscritos e ativar o sininho também, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!